O que é o Júnior? Vai levando aqui o Wellington Júnior, passou, boa bola para o Caju, levou o Caju, dominou, invadiu a área, pé direito, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Gabriel Caju, na rede, na rede, o verde na rede do Continuópolis. Faz o passe lá para o Andrezinho, puxou para a perna direita, levou para o meio, boa bola, entrada da área, aí vem o terceiro gol, bola batida! GOOOOOOOL! Tocantins, volta o rebote, volta para o Marcinho. Chegou lá para o Caju, Caju para o Andrezinho, a posição dele é boa, jogou para a área, vem o gol, voltou para o Joel, GOOOOOOOL! A bola vai ficar para o Everson, boa bola do Everson para o Caju, lado direito aqui o Caju domina, tocou na área, pintou mais um... Andrezinho toca no meio, Gabriel Caju, domina o Caju, leva a bola, tocou para o Da Silva, Da Silva já está na área, devolução para o Caju, bateu para o gol, pegou, o goleiro largou... Eletor Júnior, Gabriel Caju, leva o Caju, vai bater daí Caju, pé direito, bateu por cima da mão... Joga lá para frente, Chico Bala corta, tira de cabeça, vai sobrar a bola no Caju, lindo chapéu do Caju para cima do Everson... Apertado, o Willian toma dele, o Willian recupera para a equipe do Tocantins, opa, olha a jogada do Gabriel Caju... Vem lançamento, bola esticada, subiu, tirou de lá o raio, ela ficou para o Caju, o Caju domina a jogada, falta dele, falta do Gaúcho do Caju... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... 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 Tchau...